E aí pessoal, eu acho que eu vim a mais um vídeo aqui, que é o segundo ou terceiro dia que eu sou ali na casa Eu sou a mãe, que eu sou a irmã ali na casa e estou tocando ali tudo o cujo Alguém me fala tudo o cujo e tudo o cujo é mesmo E aí, o gato não, aquele gato nunca se diz Quem é? O gato ali, aquele couro, não ali Eu vou dar uma ficha fora da galinha para o gato que pega Que pega a galinha, agora bruto já tem um gato diferente ali Eu não me falo, ele que tem comida, ele tem comida, tem comida, tem gato Não é carinho, não é gato, não é gato, não é gato, não é nada comida, né Então, mais um dia, estou tocando aí tudo Cabra, com carneiro, galinha, porco e hortas Então, é ficha, precisa ser ficha também, só lembra o tempo Fazer alguma coisa, porque não vai fazer porra nenhuma Porra nenhuma é tipo uma relação àquele ali, a comida de animais Ele levanta cero, exercita na cozinha também, ó, tem uma barriga Furir, tem uma barriga Se eu não sei de que levar para uma arma A arma faz alguma coisa, se eu cheque Mas é ficha, cansada, crer, um dia Da uma sorarinha, se eu não tenho uma sorarinha, tem que acreditar Da uma sorarinha, se limar, é um chinto, um choro, crer Nunca pensando em vida, quando eu chorava para morir Saudade de animais Né, gente, a gente está afrontando o mundo por aí Então, nós checa mais um dia, dinheiro Mais um vlog sobre o meu dia Espero que eu estou curtindo, então Interessante a minha casa, é que ela diria, eu estou aqui somando assim Quase mostando, estou nu, subindo o tempo Olha que rádio, nossa chamava o que eu acho Muita gente está fazendo o som, olha Muita gente está fazendo o som, cara, chico, você vira para trás, ó Se chamava o que eu acho, eu acelero a choro sem fim Imagina que ele tem 50 anos, só que ele está, depois de ter um mês E assim, nós falamos, ali eu estou a choro Eu conheço ele de rio aí, na altura Pô, que estranho, que os caras ali, era uma estranha, gente Velho Não sei o que é essa galera, não sei se pinta mal aí, por favor Ora passo por, material mal Material mal de cá, de cá ferrujo Então, nós falamos, interessante a minha casa Que ali de rio, mas hoje é somada, geral Tchau Tudo ali, somada Que logo que tem nada a fazer, a gente ali de rio, abu Com o barril flete Tudo estreito Não sim Já tem um S, é o SOS Onde que tem que ficar aqui os meninos, que esse Família, que tem condições fixas, ou esse que é de uma família Esse que é de uma família não, tudo aqui não tem uma família Onde que é de uma família não tem, o que é de uma família Não tem que ficar lá, com a família E o que é de uma família não tem que ficar ali... De uma família não tem que ficar aqui no Estado Olha o que eu gostei, olha. Eu não acho que a gente olha debaixo. O que? Como é que eu falei? Você não vai achar som. Só, você não vai achar algum filme, né? Por que eu vou achar o Netflix? Que ela é uma mágica. Eu tenho que entrar para o vídeo no Youtube. Não sei se você vai achar o Netflix. Não, amor. Não, amor. É que a gente passa, não. Eu tenho que ficar no programa agora. Não, amor. Não, amor. Abre a porta. Eu só vou... Eu só vou... Eu sou sem camisa. Não, amor. Eu não aguento a gravar mais com o vídeo. Um dia passam muitos anos. Eu não aguento a gravar mais com o vídeo. E eu já escusei o que eu disse. Boa de Capri. Cré. Boa de... Não sei o que eu deixo a corda Capri lá. Doze dias. Senta Capri. Capri ontem. De noite. Mara. Oxe. Disseram. Eu só ia melhorar mais com o vídeo de Capri. Deve ter chegado atrás. No gosse atrás. Um mar. Queima que ele trabalha com o carneiro. Foda-se. Foda-se, mano. Foda-se mesmo. Eu tenho uma arma grave, quando eu aprendi, não sei se não tem a GoPro, se fica direto ou não, e depois eu posso chegar a colher. E bem-vindo mais um dia, sozinho em casa. E? Essa filha, o que será? Será chifra? E? Está obrigada, por que você pode deixar isso? Pshiu! A ver, amare! Que cofarde! Pshiu! Calma! Oi, não! Entra, temer o seu! Pshiu! Dê um bocado! Não se preocupe, não é? Não é? Não é? Calma! Quero usar o seu item, e quero tirar. Calma! Com um chão, se acusar o inimigo! Pshiu! 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 Olha só o seu! Olha só! 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 Desfrぉ�a o inimigo! Desfrprenda降-a! O que hac mim pode! Desfrouça até o meu tio, deixa ele só! Desfrouxa até o mesmo! O que faz ele lá? Desfrouça até o outro! Ai, do que você é… Acabou! Acabou! Não, 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 eu não coloco Não, 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 não O que é Satanás? Ah, olha o que? Olha, olha a equilíbrio da mara que ele trabalha Alô, me acorda, amor Alô, me acorda, amor Lá de mara, eu vou tomar as cumprido Que lugar que você vai fazer, o que eu vou fazer? Que lugar que eu vou fazer, o que você vai fazer, cara? Que lugar que eu vou fazer, cara? Deixar Que lugar que eu vou fazer? Deixar Que lugar que eu vou fazer? Olha, amor cho unknown Vou de chap isole Espec 1 manufacturer está puro o que konkur Não está só o carro pulo olha aqui foi um plus واressa Então pessoal aqui foi mais um vídeo, ainda espero que você curte, quem que curte, subscreve, compartilha com os seus amigos e... Acá eu esqueci, nem se acertar a porta para ali em minha insta... Ali em se ver no meu insta com... Minhas fotos que eu costumo publicar, minhas checaras, só sai na ficha, e eu sigo, e eu subscrevo e fui!